Música No Academia de hoje uma discussão presente na seara do direito constitucional com profundas conexões com o direito processual penal. Tendo em conta que será abordado o tema da prova na persecução penal inevitavelmente, os direitos e garantias fundamentais estão em destaque no programa e também na dissertação de Flávio Maltescoca. Música A limitação aos direitos da personalidade na persecução penal, mediante aplicação do juízo de ponderação. Trabalho apresentado como requisito a obtenção da aprovação no mestrado acadêmico em direito constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. O autor do estudo é Flávio Maltescoca. O debate sobre esse trabalho conta com a participação de Inês Lopes, doutora em Direito Internacional pela USP e professora de Direito da Universidade de Brasília e Kleber Lopes, advogado criminalista. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e já convidar você também a acompanhar um resumo sobre esse trabalho do Flávio. Música Esta dissertação contempla o direito constitucional, propagando-se na seara do direito processual penal. Já que será abordado o tema da prova na persecução penal, os direitos fundamentais estarão em evidência. No processo penal existe a possibilidade de ocorrerem lesões aos direitos da personalidade. A prova deve ser produzida com vistas a respeitá-los, embora não sejam eles absolutos. Bem, Flávio, primeiro obrigado pela presença aqui no programa Academia e já lhe pedi para que você conte quais foram as principais dificuldades encontradas para que você concluísse o seu trabalho e também a metodologia utilizada. Bem, inicialmente o tema despertou o meu interesse pela minha atividade profissional. Eu sou delegado de Polícia Federal e de forma que eu via no dia a dia que os direitos da personalidade, dos indiciados, até mesmo depois dos acusados, eles estão em cheque a todo momento quando da produção da prova ou quando da colheita dos elementos de prova. Isso trouxe uma preocupação. Daí o interesse acadêmico sobre a matéria. Com relação à metodologia, nós seguimos uma metodologia dogmática, analisando os vários dispositivos constitucionais que dizem respeito ao tema, bem como a legislação infraconstitucional pertinente ao tema escolhido. Dificuldades encontradas. Bem, as dificuldades pessoais, evidentemente, porque é a questão de tempo, conciliar com os interesses familiares, todo aquele que desenvolve um trabalho acadêmico sabe que essas dificuldades, elas são presentes. Gostaria de dizer também que foi muito importante a consulta, a jurisprudência dos tribunais superiores, sem desprezar, evidentemente, a jurisprudência do restante do país. Mas, com certeza, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi uma ferramenta muito importante para a consecução desse trabalho. Bem, nós vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Curso de Direito Constitucional, de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonê, editora Saraiva. Teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alexi, tradução de Virgílio Afonso da Silva, Malheiros Editores. Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional, de Paulo Gustavo Gonê, editora Saraiva. Bem, nós temos aí, Flávio, três obras, dentre, claro, essa bibliografia utilizada por você, eu queria que você comentasse cada uma delas, de que forma cada uma contribuiu nesse seu estudo. Bem, o livro dos professores, na verdade, o professor Gilmar Ferreira Mendes, o professor Inocêncio do professor Paulo Gustavo Gonê Branco, o curso de Direito Constitucional, ele é uma obra bastante abrangente, ele não trata somente do tema abordado na dissertação, mas ele foi fundamental para trazer várias diretrizes de suma importância. Ele é um livro acessível à linguagem dele e, ao mesmo tempo, ele tem profundidade. Então, é um livro que ele é indicado para quem está fazendo uma dissertação, mas também para o estudante de Direito, que está na academia, também é um livro fundamental, livro muito atual e que, com certeza, será útil também para o estudante, qualquer estudante do Direito Constitucional. O livro do professor Robert Alexi, ele se tornou um clássico, né, o Teoria dos Direitos Fundamentais, consultor obrigatório e, nele, nós podemos encontrar muito sobre o princípio da proporcionalidade, entre outros temas, e também sobre o juízo de ponderação, que interessou mais de perto na feitura do meu trabalho. E, com relação ao livro do professor Paulo Gustavo Gonê Branco, um livro específico sobre o juízo de ponderação, é o melhor livro sobre o tema, não há outro melhor, sem sombra de dúvida, um livro de leitura obrigatória, necessária. O professor Paulo Gustavo Gonê Branco fez uma pesquisa bastante extensa e aprofundada sobre o tema. E o juízo de ponderação foi uma ferramenta importante para responder as indagações que eu tinha na feitura desse trabalho, dessa dissertação. Então, foi um ponto-chave à consulta dessa obra. Bom, agora vamos, então, acompanhar. Aí eu queria que você fizesse uma abordagem, uma explanação do seu trabalho. Perfeitamente. Nós observamos, quando da colheita de elementos de prova, quando da produção da prova, não somente durante um inquérito policial, mas em toda a persecução penal, seja ela em juízo, né, já com a acusação formulada, ou ainda na fase pré-processual. Nós observamos que há, que, por vezes, os direitos da personalidade do investigado, do suspeito, até mesmo do acusado, eles são tocados pelo Estado. O Estado, ele tem a obrigação de investigar, o Estado tem a obrigação de produzir a prova. Então, de um lado, nós temos os direitos da personalidade, daquele que está sofrendo a persecução penal, daquele que é indiciado ou acusado, ou mesmo investigado. E, do outro lado, nós temos o direito à prova, que detém o dominus litis da ação penal. Então, o direito à prova, que ele detém, decorrente do contraditório plasmado na Constituição, portanto, e também do direito de ação, ele deve ser exercido, mas ele encontra limite. Ele não pode ser exercido, o direito à prova, de uma forma que venha a esmagar ou anular o direito fundamental. No caso, o direito fundamental, lido aqui como o direito da personalidade. Bem, os direitos da personalidade, por evidente, já deixamos bem claro, ele é, os direitos da personalidade são, estão inseridos entre os direitos fundamentais. Alguns deles são colocados de forma expressa pela Constituição, como o direito à imagem, o direito à honra, privacidade, o direito à intimidade, o direito à voz também é citado entre os direitos fundamentais, mas nada impede que nós encontremos outros decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, são esses direitos da personalidade que podem ser atingidos através da produção da prova, da colheita dos elementos de prova durante uma investigação. A título de exemplo, numa busca e apreensão. A busca e apreensão é uma medida muito séria, não é? E quando é feita uma busca e apreensão, ali no ambiente da pessoa, muitas vezes no seu lar, a autoridade policial entra, os policiais, e ali a privacidade de uma família, ela está sendo tocada pelo Estado. Então, nós temos de um lado, sim, o direito a produzir a prova, a colheita dos elementos de prova, mas, por outro lado, nós temos que compatibilizar com a privacidade daquela pessoa que reside naquela casa. Então, o direito ali à vida privada, o direito da personalidade, um direito fundamental, ele está em colidência com o direito à prova. E há de ser compatibilizado com esse direito, com o direito à prova. Podemos citar vários outros exemplos que foram analisados com mais profundidade no decorrer da dissertação, mas na interceptação telefônica. O direito à intimidade, ali, ele também é tocado pelo Estado. O direito à voz também é. De forma que é necessário compatibilizar esses dois direitos da personalidade, o direito à voz e o direito à intimidade, com a produção da prova. A produção da prova não pode vir a aniquilar esses direitos da personalidade. É necessário compatibilizá-los. A resposta que nós encontramos para adequar essa situação, para que esse entrechoque, ele venha a se resolver sem a aniquilação dos direitos fundamentais, sem a aniquilação dos direitos da personalidade, sem que o núcleo essencial desses direitos seja esmigalhado, a resposta que nós encontramos foi mediante a aplicação do juízo de ponderação, que é um dos subprincípios do princípio da proporcionalidade. Então, a aplicação do juízo de ponderação, essa aplicação trará uma compatibilidade entre os vários direitos, ali, em colidência. Esse é o veio da dissertação, foi essa a linha seguida na dissertação. Por isso, a importância do livro do professor Paulo Gustavo Bonebranco, que é específico sobre o tema juízo de ponderação. De toda maneira, é bom destacarmos também que essas discussões, elas estão presentes no dia a dia dos tribunais. Nós temos, no Supremo Tribunal Federal, tramitando o inquérito 2424 do Rio de Janeiro, em que foi autorizada pela Justiça a entrada de uma equipe de policiais num ambiente privado durante o período noturno para a instalação de equipamentos de escuta ambiental. Ora, de um lado, nós temos os direitos da personalidade, da pessoa que teve ali o seu ambiente adentrado por uma equipe de policiais, autorizada pela Justiça. Nós temos os direitos desta pessoa. São ali os seus direitos à intimidade, à privacidade. São direitos que foram tocados pelo Estado. Porém, de outro lado, nós temos o direito à produção da prova. Era necessária a entrada naquele ambiente? Bem, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu completamente a questão. Mas, a princípio, está mantido, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as provas colhidas ali estão mantidas ígidas. Nós não sabemos qual será o final do julgamento. Mas é uma entrada noturna no ambiente privado. Então, o direito ali da personalidade, a privacidade daquela pessoa foi tocada pelo Estado. Então, para que haja uma compatibilização, é necessária a aplicação do juízo de ponderação. O juízo de ponderação que se situa, então, dentro do princípio da proporcionalidade. O tema maior que foi tratado no livro do professor Robert Alexey. Daí, ser tão fundamental a obra dele. A obra do professor Robert Alexey aborda com profundidade o princípio da proporcionalidade. E, consequentemente, desemboca no juízo de ponderação. Que foi a solução que nós encontramos para evitar esse entrechoque, essa colidência, ou melhor dizendo, para que esse entrechoque não venha a aniquilar os direitos fundamentais do investigado, do acusado, não venha a ferir mortalmente o núcleo essencial daqueles direitos, daqueles direitos da personalidade da pessoa investigada. Então, em suma, resumidamente, foi essa linha que nós seguimos na nossa dissertação, Remarque. Bom, e daqui a pouquinho nós vamos, né, para uma fase já de debate. Vamos conhecer melhor esse trabalho. Até porque isso aí faz parte, de fato, na vida de muitos brasileiros e, principalmente, dos tribunais, essa discussão. Por enquanto, nós vamos fazer aí um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a dissertação de mestrado de Flávio Maltese Coca, a limitação aos direitos da personalidade na persecução penal, mediante aplicação do juízo de ponderação. Antes de começarmos aqui o nosso debate, vamos conferir as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. Licença de marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Tese de doutorado de Tiago Jabur Carneiro, editora Juruá. Direitos e garantias constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. Dissertação de mestrado de Nelson Camata Moreira, editora Fórum. A tutela cautelar no processo penal. Tese de doutorado de Marcelos Polastri Lima, editora Lumen Iuris. Bem, vamos então ao debate. Eu gostaria de convidar a professora Inês Lopes para dar início, então, a essa parte do programa. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer à TV Justiça pela participação e, em segundo, gostaria de parabenizar o doutor Flávio pelo trabalho que realizou, a dissertação de mestrado bastante interessante, no sentido de trazer uma preocupação de respeito aos direitos fundamentais no colhimento de provas, seja na fase de investigação policial, seja na fase de julgamento, de determinação pelo juiz. E, bastante interessante, trazer a tese de possibilidade de aplicação do juízo de ponderação. O senhor coloca que, nesse juízo de ponderação, ele estaria intimamente ligado com o princípio da proporcionalidade. E, numa primeira pergunta, eu perguntaria se o senhor também não estaria vinculado à ideia de um princípio, do princípio da razoabilidade, porque o direito é sempre bom senso. Então, no momento que há o colhimento de provas ou há determinação pelo juiz para quebra de sigilo, para a obtenção de uma determinada prova, deve ter bom senso. E, no segundo sentido, numa segunda pergunta, que eu achei bastante interessante, quando o senhor coloca na questão da globalização, e aí o senhor traz uma perspectiva que, embora a globalização tenha trazido aspectos positivos, o senhor também trabalha com a ideia da globalização negativa, porque os crimes hoje que são praticados, eles não se limitam mais às fronteiras dos Estados. Então, nós temos crimes de natureza transnacional, como o crime organizado, a lavagem de dinheiro e outros crimes. E aí, a obtenção de provas, muitas vezes, deve ocorrer no outro país e depende da cooperação jurídica internacional ou mesmo da cooperação judiciária ou da cooperação administrativa para que a gente possa entrar em contato com a autoridade competente no outro país. E aí, eu gostaria de saber, de acordo com a sua tese, até que ponto se aplicaria esse juízo de ponderação sem, de fato, mitigar os direitos fundamentais da pessoa e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana. O senhor Inês, me estou obrigado pela pergunta. Muito me honra a sua presença no programa. Na nossa dissertação, nós seguimos a linha de que o princípio da razoabilidade identifica-se com o princípio da proporcionalidade. Há, sem sombra de dúvida, doutrina muito respeitável diferenciando um princípio de outro. Contudo, há também doutrina dizendo que são sinônimos. As razões de ordem histórico-geográfica podem explicar uma diferença entre um e o outro. Mas nós adotamos na dissertação a linha de que o princípio da razoabilidade seria sinônimo de princípio da proporcionalidade. Contudo, se me permite, me parece muito importante quando de uma decisão de um juiz que seja observada a razoabilidade do direito em si mesmo. O direito, ele, por vezes, muitas vezes, ele foge da fria letra da lei. Então, certamente, os nossos juízes, eles têm essa consciência e seguem essa linha de pensamento. Em relação ao que a senhora menciona da globalização, de fato, foi até uma preocupação minha no trabalho, porque o crime transnacional, ele tem crescido de volume. Isso por conta da globalização e outros fatores. Se nós formos pensar hoje, nós não temos um mundo polarizado como tínhamos alguns anos atrás, até o final dos anos 80, nós tínhamos um mundo polarizado. Hoje em dia, as fronteiras são muito porosas. Isso, por um lado, favorece o comércio, favorece muitos aspectos bons. A globalização é boa para nós também. Mas, como a senhora bem lembrou, existe a globalização negativa. É até uma expressão usada pelo signo Bauman, que é as organizações, as quadrilhas, utilizando a globalização como forma de prática de crime. E nessa toada, nós temos a evolução da internet, a expansão da fibra ótica. Isso é bem lembrado por um autor americano, o Thomas Friedman. Ele chama de mundo plano, porque tudo ficou muito perto. Então, ele chama de mundo plano. O crime, ele se vale também nesses meios para a prática das suas condutas ilícitas. Isso é, sim, uma preocupação. E a cooperação internacional, por enquanto, pelo menos, eu não vejo outra medida mais importante do que essa. A cooperação internacional é fundamental. Com relação à produção da prova, bem, se não houver essa cooperação internacional, o crime, por vezes, organizado, embora essa expressão mereça um certo cuidado, porque a nossa legislação, ela não define o que é uma organização criminosa, rigorosamente não define, com todos os seus contornos. Mas, enfim, certas organizações que atuam transnacionalmente, ou internacionalmente, elas só poderão ser combatidas com a eficácia necessária se nós nos valemos da cooperação internacional, inclusive entre as polícias. Inclusive entre as polícias. Algo que já há e que já tem sido praticado. Mas, de toda maneira, é necessário que os direitos fundamentais sejam respeitados, quer nas nossas fronteiras, ou quer em outros países que estejam colaborando com investigações, ou até mesmo processos que tramitam no território brasileiro, professor. Professor Kleber Lopes. Eu queria que o professor comentasse, que o doutor Flávio comentasse, uma questão que é muito corriqueira para nós, da advocacia criminal especificamente, que é o problema do sigilo da correspondência. Nós temos a Constituição Federal dando a entender que o sigilo da correspondência não pode ser excepcionado. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, quando trata do sigilo das comunicações, faz a expressa e clara ressalva que somente as comunicações telefônicas serão excepcionadas, somente esse sigilo será excepcionado nos termos da lei. E aí a Lei 9296, de 96, editada oito anos depois da Constituição Federal, regulamentou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. E nós ficamos com esse resíduo aí do sigilo das comunicações escritas, das cartas. E o doutor Flávio bem sabe, inclusive isso é abordado no texto, como isso é feito corriqueiramente. Então eu queria que ele comentasse o sigilo da comunicação da carta, da comunicação epistolar, a quebra desse sigilo, como isso é feito, se é necessário efetivamente a reserva de jurisdição para isso, e as encomendas enviadas por SEDEX, se o doutor Flávio considera isso no âmbito da correspondência epistolar, ou se a encomenda enviada por SEDEX, e ele toca no ponto, que nós sabemos que entorpecentes são enviados por SEDEX do exterior para o Brasil. Como é que nós podemos, então, atingir a produção da prova, alcançar a produção da prova numa encomenda por SEDEX? Se é preciso a reserva de jurisdição para o SEDEX e para a carta, ou se só para a carta, como é que o doutor enxerga isso? De vez em quando até animais, não imagine drogas, né? Verdade. Professor Kleber Lopes, obrigado pela pergunta. Pergunta, não poderia deixar de ser vindo do senhor, uma pergunta muito inteligente. De fato, o sigilo epistolar, o sigilo de correspondência, e também o telegráfico. O dispositivo constitucional que trata do assunto, ele, numa primeira leitura, nós temos a sensação de que é um sigilo absoluto, inquebrável, não é? É a primeira sensação que o leitor tem. Contudo, se nós formos avaliar, e aqui eu chamo os casos concretos para nós fazermos essa avaliação, nós vamos observar a riqueza dos casos concretos, nós vamos chegar à conclusão de que talvez a interpretação mais adequada não seja da inviolabilidade absoluta do sigilo de correspondência. Nós imaginemos que dois pedófilos troquem correspondências com fotos de crianças em situações que os nossos telespectadores podem imaginar. Será que eles poderiam, esses pedófilos, usar o sigilo de correspondência como um escudo impenetrável impenetrável para a prática do delito? E a resposta há de ser não. Não podem. Os direitos, eles não são absolutos. Talvez o maior direito que nós temos é o direito à vida. Talvez seja. Creio que sim. O direito à vida. Se nem mesmo o direito à vida é absoluto, porque é possível, por exemplo, a legítima defesa, e na legítima defesa é possível, inclusive, chegar a tirar a vida do próximo, então por que o sigilo de correspondência seria, sim, um direito tão intocável? No exemplo que eu dei dos pedófilos, penso, sim, que esse sigilo ele deve ceder em face do interesse das crianças ali vitimadas e, mais ainda, no interesse da produção da prova no processo penal, na persecução penal, melhor dizendo. Dessa maneira, eu entendo que o sigilo de correspondência, o sigilo epistolar, assim como o telegráfico, não é um sigilo absoluto. Dizer que não é um sigilo absoluto não significa dizer que há uma abertura para a violação de sigilo de correspondência de uma forma, digamos, banal. De forma nenhuma. Então, novamente nesse exemplo dado, dos pedófilos, nada impede que seja feita, aí o senhor falou da reserva de jurisdição, um pedido com base no artigo 240, parágrafo 1º, a linha F do Código de Processo Penal, um pedido para acesso àquela correspondência. A correspondência lacrada pode ser apreendida, não há problema, pede seu acesso com base nesse artigo que foi citado e parte da doutrina vai dizer que esse artigo aqui citado, essa linha especificamente, ela é inconstitucional, ou melhor dizendo, não foi recepcionada pela Constituição porque o sigilo seria absoluto e aí são duas grandes linhas de pensamento. Uma corrente dizendo assim, não, o sigilo é absoluto e a outra que diz, não, ele pode ser mitigado em determinados casos e o caso que eu citei seria um deles. Esse mesmo exemplo vale para o tráfico de drogas. Então, o entorpecente que está sendo remetido, por exemplo, de Brasília para Portugal, uma autorização com base nesse artigo de lei, a mercadoria está ali apreendida, ela foi retida, está em poder da polícia, ela pode ser, então, mediante uma autorização com base nessa linha do Código de Processo Penal, do artigo 240, parágrafo 1º, ela pode ser acessada, a prova pode ser produzida de uma forma eficiente porque o direito fundamental ele não é um direito absoluto no sentido de que ele não é um escudo para a prática de ilícitos penais. Nós temos bem jurídicos colidentes envolvidos de quilate constitucional que são de extrema importância e defendo na dissertação que os casos concretos, porque o juiz de ponderação é como, de regra, como, aliás, o princípio da profissionalidade, ele é chamado na resolução de casos concretos. Então, o caso concreto ele vai demonstrar a necessidade real e aí a pergunta que a professora Inês fez, no sentido do razoável, vai apontar se é razoável que haja essa violação. O senhor falou ali do Sedex e da carta, da epístola, bem, com frequência, o próprio Sedex ele fica retido pelas autoridades. E aí vale a mesma regra, com base nesse mesmo artigo, pode ser, sim, acessado o conteúdo daquela correspondência desde que observados determinados requisitos e observado que quando se está acessando a correspondência de alguém, nós estamos acessando ali a vida privada da pessoa, não é? que é um direito estabelecido na Constituição Federal entre os direitos fundamentais, a privacidade daquela pessoa. Então, de um lado a privacidade, do outro a produção da prova e aí o princípio da proporcionalidade, o juízo de ponderação para no caso concreto o juiz dizer, não, neste caso aqui dos pedófilos, de exemplo, neste caso nós vamos autorizar o acesso a essa correspondência, sim, ela poderá ser aberta. ou no caso do tráfico de drogas, crime tão bárbaro, também, o juiz há de aplicar o princípio da proporcionalidade, o juízo de ponderação e dizer, a vida privada desta pessoa suspeita da prática de um crime, ela que cede lugar ao direito à prova no processo penal. Creio que é isso, professor Klebers. Bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao professor, ao delegado de polícia que nos trouxe hoje o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, o Flávio Maltejo, Coca, bem como também a Inês Lopes, professora de direito do NB, e também ao Kleber Lopes, embora tenha aí o Lopes no sobrenome, mas não tem nenhum parentesco, o Kleber Lopes, que é advogado criminalista, agradeço aí a presença dos dois também no programa de hoje. Olha, você também pode participar do Academia, para isso é fácil, basta mandar sua dissertação ou tese para o e-mail academia.stf.jus.br e é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. E aí 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 Obrigado.